E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o jogo de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! É contigo. Eu passei vergonha na última vez que eu fui, mas paciência. Mas é porque você foi roubado. Ah, o Fel foi foda. O Fel não me contou as malandragens das cartas. Ele cagou por te explicar as cartas. Não, ele explicou, mas ficou assim, ah, isso aqui é as cartas. Quando eu vi que ele começou a ir nas cartas, eu... Caralho. Não falou nada do 7 Collections, não sei o que. Eu sei, eu sei que o nome dele estava lá no tablo, ele fez tipo 300 e não sei quantos pontos no jogo. Três voltas na parada. Foi golpe baixo dele. Foi sem querer, imagina, mas foi golpe baixo. Ou não. O número de pessoas que eu coloco é o número de cliques que eu dou na parada? É. Acho que você pode, inclusive, clicar para colocar aquele capa. Quer dizer, no PCWC aqui, eu não sei. Entendi. Ele explica, se deixar o mouse em cima, ele explica o que é as ações. Isso é interessante. Aham. Ele só me explica o que você ganha. O que que o aumentar a agricultura ajuda, Camilo? É, você vai pagar as pessoas. Cada fazenda é uma comida a menos que você tem que pagar. Ah, tá. Cada fazenda que você tem, você já tem um cara a pagar. Exatamente. Ok, tá entendido. A fazenda, não. É o nível de agricultura, né? É o nível de agricultura. É o nível de agricultura. Uma comida a menos. Você é uma pessoa muito má no coração, fazer isso. Já foi lá, já. Essa jogada sua aí. Só que assim, você pode escolher comprar essa carta. É. Mesmo que a vantagem de você ter botado aí é que você impede... Não, eu vou comprar. Não, tudo bem. Mas se você tivesse comprado, se você não fosse comprar, você impedir... A única vantagem de você ter botado aí é que eu impediria eu, né? É, poderia sim. Ah, tá. Não queria que eu não entendi, não entendi, não entendi isso, não. Acho que quando você botasse o cara, você também não podia comprar ainda. Não é como se você reservasse. Vivendo e aprendendo. Agora você vai resolvendo, entendeu? Só que todo mundo já botou, né? E se eu tivesse botado todo mundo e você tivesse deixado um para trás? Confirma aí, Henrique, tu não confirmou. Entendeu a minha pergunta? Não entendi. Ah, não, eu resolvo todo mundo, ok. Entendi agora. Você pode escolher deixar o cara lá, se quiser? Não. Não pode, né? O espaço tem limite, se todo mundo trouxer o maluco de volta... Não, não sei, tô perguntando, porque pode ser uma regra do jogo. Aí tá perguntando, você tem que usar algumas pessoas, como assim? É, resolver as caras, resolver as pessoas que você... É, isso que eu falei, eu entendi como ele fala... Ah, eu vou clicar lá para resolver, é isso? É, é isso. Claro, então se ele vai te falar o que ele vai, ele vai já rodar para você. Ah, uma pergunta. Você só compra a carta se você botar o cara lá, né? Isso. Ah, tá. Eu achei que você tinha a chance de comprar a carta depois. Não, tem que botar o cara lá para poder comprar a carta. Exatamente. Ok, outro jogo. Nossa. Cobertor curto o tempo todo. Não, não, tudo bem, mas é que para mim, a gente, todo mundo ia ter uma oportunidade de comprar a carta. Não se você tivesse que colocar o cara lá, entendeu? Não, não. Agora entendi. Outro jogo. E jogado completamente diferente. Ah, coisa que eu esqueci de falar, tá, gente? O, você está vendo, tem o campo, a fazenda, tem o campo, o negócio de ferramenta, a fábrica de ferramenta, a cabaninha da manutenção lá. Só dois desses três lugares podem ser ocupados, tá? Ah, então não pode ocupar a ferramenta agora porque os dois já foram ocupados. Exatamente. Ok. O jogo vai me dizer se eu posso botar ou não. Vamos testar se está bugado ou não. Sempre. Faz parte. A comida não estraga, então se eu acumular pra caramba agora, eu posso ter um tempo sem muito ocupar, por exemplo, né? Uhum. Vai acabar rapidinho. Sim, sim, eu sei. Eu já vi que metade foi embora. E quanto mais trabalhado tu pega, pior. Tony Age. Esse jogo é muito bom. É antigo, né? E é bom. É. E não teve reprint. Tem que comprar o que tiver por aí. Show. A ferramenta, ela aumenta o número do rolamento, não é isso? Só uma mais uma, né? Só uma mais uma. Colocar algumas pessoas. Só que não é um joguinho rápido, né? É. Quando é que o jogo acaba, Camilo? Ah, desculpa. Ele acaba quando acabarem... Quando acabarem as cartas, essas quatro. Ou acabarem os prédios. São trinta cartas. Quando acabar as cartas, ou acabar os prédios, né? Exatamente. É quando não tiver cartas suficientes para repor, entendeu? Não, beleza. As três últimas, ele acaba. Exatamente. As três últimas não são compradas. Não, são compradas. Não, você falou que não tem como repor. Ah, se comprarem todas, né? Indica isso. Ah, sim. Se comprarem todas, não. Mas se não comprarem, se comprarem de um mínimo... Está vendo essa que apareceu aí, ó? Essa daí é o seguinte. Você vai pegar esse quadro aí. Aí vai rolar um dado para cada jogador. Quem? E quem pegar a carta, tá? Quem pegar a carta, rola três dados. Só esteve rolando um dado para cada jogador. Aí você... O cara que compra a carta escolhe o primeiro, o segundo, o segundo e o terceiro. O terceiro dado lá. Ou é o que acontece. Seis dá uma fazenda. Deu cinco dá uma ferramenta. Quatro, ouro. Três, pedra. Dois, tijolo. E um, madeira. E isso para cada dado que você rolou? Sim. Exatamente. Digamos, deu seis, quatro e um. Quem escolheu o primeiro cara, se tiver querendo ouro, pode pegar um ouro. Aí você pode pegar a fazenda, que eu sei isso. Entendi. Número de fazendas é limitado. Dez, mano. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Estou jogando errado. Compreendo muita carta, estou jogando errado. Toda volta você vai ter que pagar o número de comida para a galera, é isso? Sim. Exatamente. Aprendendo, aprendendo. Quero, tenho que achar algum lugar. É, tu resolver, Fabio. É, vou resolver. Muito bom. Está diferente. É, para deixar o nome do Júlio escrito. Para a galera saber porque a gente está jogando. Pode fazer uma moldura para não botar muito. Não é. Não, eu estou cientezinho. Isso aqui, tem que sair daqui porque está em cima do bagulho. Ali embaixo, então, segue o balibão de quem vai ali. Pode alterar cada partida. Hum. Assim, se estou niente. Aonde, não entendi. Ah, tá, não, tá, tá. Não, é ali. Eu estou... Mas o que acontece? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer para... Para... Eu vou botar um texto, na verdade. Que aí esse texto fica mais fácil que eu edito quando eu estiver jogando com vocês, entendeu? Entendi. Quando eu entrar para jogar, eu boto ali. Talvez, se vocês estiverem vendo a live, tem uma barra vermelha lá embaixo. Que é as redes sociais e os apoiadores, o apoio. Aí eu estou pensando em botar esse texto ali embaixo. Você pode deixar o seu trabalhador na casa? Não. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Não tem? É. Ficou na perada. Porra do Dico, Lico. Alocar umas pessoas. Alocar umas pessoas. Porra, já foi lá, né? Não é bem essa fonte que eu queria. Isso é do tempo dos cupons. Sua. Estão mesmo. É, já fica... Ah, mas vai dar pena. Esse aí você ganha 2 pulos. Nível de agricultura. Nível de agricultura. Vou ficar positivo, hein? No tempo. Tá, botei ali, ó. Depois acerta esse lugar certinho. Para editar. Aí eu boto ali os tonelos. Jogando os tonelos. Bozinho o jogo, gostei. Não é bem bom. O problema é que quando ele veio... Quando ele veio... Quando ele veio... Quando ele veio para o Brasil, ele veio pela Devir, cara. E ele teve o problema do Copinho. Você lembra dessa porra? Copinho. Caralho, mano. Porra, o vagabundo reclamou que não viu Copinho que vinha na edição gringa. Sério? Aí, enfim... Ele ficou muito marcado das pessoas não quererem ele, não pegarem ele e tal. E o preço dele, acho que foram quase 300 pratas, 290. Ele variava entre 290 e 320. Aí muita gente... Vocês tem que escolher ele, acho que é assim. Tá vendo? É rolar um dado para cada jogador. Aí tu escolhe o que tu quer. Sua carta, escolhe. Aí você paga isso aqui. Você escolhe um ou outro. Você escolhe o credo. Maneiro. O que eu estou achando bem legal é a implementação deles, cara. As versões digitais desses jogos estão muito maneiras, cara. Tem que tirar o chapéu para eles. Os dois jogos que eu já joguei aqui. Está bem bom de jogar. A única coisa que eu tenho para reclamar são os papéis do Porto Rico. Aquele tamanhozinho dos papéis. Meu Deus do céu, cara. Mas quando você bota o mouse em cima, ele mostra o texto, cara. Não? Não, cara. Não. Cara, é muito feio. Muito feio mesmo. Muito feio mesmo. Eu achei bem feio. A questão do amigo. E você não poder tirar alguém da sala. Talvez seja porque a gente não conhece a ferramenta também, né? De repente tem e a gente não sabe. Carta de frente de cultura é o quê? Essas cartas que eu estou pegando aqui, não é isso? Carta de quê? São essas de... É, que tem... Está vendo aí? Está essa estatua. A estatua de guia para o carrinho. Ah, vai rolar um set collection disso, né? Isso. E o carrinho de mão, beleza? E assim, é a quantidade de cada, de cada pela quantidade de cada. Carrinho de mão, ta-ta, tará-tará-tará-tará-tará. Carrinho de mão, ta-tará-tará-tará-tará-tará-tará. Meu irmão, no outro dia, os caras estavam fazendo uma parada em Salvador, cara. O cara da Companhia do Pagode, que fez a música da Boquinha da Garrafa, que todo mundo acha que é o do Tchan, e não é do Tchan. É da Companhia do Pagode. O cara se apos... O cara virou PM, mané. Aí, foda, porque durante o Carnaval de Salvador ele está trabalhando, aí a rapaziada reconhece ele, meu irmão. O cara não consegue, mané. Caralho, Camilo, tu pagar quatro qualquer, porque o bagulho está bem maneiro mesmo, hein. Duas vezes na mesma pessoa. Ele é pela quantidade, cara. É a melhor coisa. Ele foca nisso. Boa jogada aqui. E dois latinhos pra madeira, cara. É, e dois dados pra madeira, calma. Essas cartas é meio no Brenner, cara. Não pegar. Me leve caminhão que eu vou atrás. Me leve caminhão que eu vou atrás. Normalmente a estratégia desse jogo é começar... Aquela história, você começa a aumentar o teu poder, né, com... Uma certa madeira, é ali, aumentar o número de vagabundo, fazendo, ferramenta... Sempre é melhorar a quantidade de trabalhador pra colocar, porque aqui é pela quantidade de trabalhador, né. É, na verdade, dá pra jogar com cinco até o final. É, eu gosto, tem uma estratégia que eu gosto. Às vezes que eu... Eu estar vejo. Se o nego não tiver reproduzido, sai... Como é que é? Não deixar o pessoal morrer de fome? É. Vai perdendo dez pontos de vitória pro rodado. E foda-se. Ah, mas você perde dez pontos, independente da quantidade de pessoas que... É. Falta fome? É. Aí, meu irmão, só que rapidinho tu tá com dez vagabundo. É, essa tudo... Prozinha que... Prozinha pra caralho e depois, foda-se, deixa os bichos morrer. Sim. Show de bola. É, todo jogo tem uma estratégia interessante. E tem umas estratégias que tu... Porra, não vai dar certo, não. Aí, de repente, tira onda com a estratégia. E o segredo... É você não espalhar muito, meu. Entendeu? Não espalhar muito. Porque a quantidade de... A quantidade de... Dados rolados é sensacional. É melhor pra focar em um, focar em outro, focar em outro, focar em outro. É realmente, é. É redonda pra baixo, né? É merda essa. É redonda pra baixo, é cavalar, meu irmão. É porque também se eu rebundasse pra cima, tu botava um em todo mundo toda hora, né? Ia ser ridículo. Eu paguei quatro e ganhei três. Não sei o seu. Mas ainda ganhou a carta. Uhum. Tô de boa, esse aqui eu tô de boa. Vai ser uma surra divertida. Primeira vez jogando, jogo de... Colocação de trabalhador. Prato. Falei muito no DSW. Antes de chegar aqui no... Não sei se tem uma versão... Tem uma versão desse jogo... É digital, no Steam. Tem? Eu acho que tem, Henrique. Eu já ouvi... Vamos descobrir. Eu acho que tem... Eu acho que tem ele pra... Não, não tem no Steam, não. Mas eu acho que tem ele pra... Pra celular, aplicativo de celular. Pra celular eu sei que tem. Eu sei não. Eu acho que tem. A ferramenta é o uso único, né? Ou ela pode usar sempre? Acho que o Zul gasta. O Zul gasta. Não, não. Gasta naquela rodada. Ela volta pra outra. Essa ferramenta que aparece aqui... Você ganhou aqui na carta? Hein? Você ganhou na carta? Foi essa ferramenta aí? Foi, foi da carta. Foi da carta. A da carta usou uma vez... Ela usou uma vez e acabou. Queimou. Sim, mas a da... Mas a da casinha, ela volta? A da casinha volta. Você usa... Ela volta pra casa. No outro turno você usa de novo. Ah, você ganha... Todo turno você usa uma ferramenta. Você passa a ver a ferramenta a todo turno. Uhum. Exatamente. Interessante. E a... E a ferramenta, eu acho que é assim. Você coloca... Ela é um, um, um... Aí depois... Pô, tem umas paradas que eu não achei maneiras. Depois que as cartas entram com você, você não consegue mais ler e ver o que ela dá de ponto. Não, porque ela só te dá embaixo. Ela te dá embaixo. Ela tá aparecendo embaixo. Sim, mas quando tu para o mouse em cima, não te diz o que que tá te dando. Ah, tá. Tem que deduzir. Então se tu não estiver acostumado... Não estiver acostumado com a parada, fodeu. É. Colocar... É o jogo de descanso. Enquanto eu vou te dar a terra, não fui para. Esse lugar não está mais disponível para você. Tenso. Você bota a música para o carnaval, né? Ainda não. Na verdade, você não tem... Você não tem... Não, é... O que acontece é... Depois que você faz a live e o vídeo sobe, o vídeo sobe, ele... O tweet, ele tira 30 minutos do teu vídeo para cada paradinha, para cada musiquinha, sabe qual é? Ele arranca fora. Como é que é? Por exemplo, se eu botar a música e essa música estiver protegida por direitos autorais... Ah, sim. A tweet cancela ela automaticamente. Mas ele cancela só o áudio, né? É, mas isso do vídeo postado depois. Qual é o problema? Se a pessoa quiser assistir depois a live, ela vai ficar muda esse momento. É, eu sei. Eu já gravei uns vídeos que aconteceram. Sim. E se eu botar reprise, também vai ficar mudo. Aí é complicado. Eu prefiro não colocar a live para não ficar mudo depois, entendeu? Se a pessoa quiser assistir depois, ela assiste de boa. E até porque muita coisa eu baixo depois para poder editar e botar no canal. Não, não. Sim, sim. Aí essa banda vai editar, muda. Eu perguntei para a disso, porque eu já fiz isso, né? Ficava lá. Por exemplo, uma música estava tocando e de repente ficava no silêncio. A gente ia tocar. Aí de repente ia começar a tocar de novo. Era uma boa ideia, né? Uhum. A vantagem do ouro é que o ouro é curinho, cara. A gente vai deixar, né? Deixa eu valido e vai colocar lá. Está com as duas cartas perfeitas para fazer isso. Vai ter 40 pontos para o final do jogo. E se ganhar uma vez o número de edifícios é pontuar o edifício de novo? Não. Você vai pontuar o número de edifícios. Ah, beleza. A quantidade de tokens. Beleza. O edifício você já pontua agora. Você pegou, você já pontua. Entendi. Então, se você pegou um edifício de 13, ó, está lá, tem 13, eu ponço lá. Uhum. Uhum. Porra, isso. Eu vou voltar aqui. Deixa eu dar o beck para voltar aqui. Pô, eu ia agradecer muito. O navegador. Muito agradecido. Muito agradecido. Vai para frente. Puta. A galhada do diabo. Eu recebi o Lucifer. É ele que comanda o cemitério. Cada tira de um mistério. Do feitiço. Teste é em caveira. E em caveira. Afirma ponta. Quantas músicas você fez? A ponta da barangueira. Eu conheço. Quantas? Tinha um brother meu que ele participou do festival da canção de Umbanda. O cara ganhou o prêmio de revelação de cantar a ponto de macumba. Esse teu ponto de interrogação ali, ele vai somar o quanto? Como é que é? Como é que esse ponto de interrogação dessa construção que tu colocou? No caso, tá vendo? Eu tenho quatro recursos e quatro tipos diferentes. Então, cada. Três, quatro, tá vendo? Cinco, seis, onze, quinze, dezoito. Vai valer dezoito pontos ela. Entendi. Supondo que eu vou conseguir pegar uma pedra com três vagabundo lá. Supondo que vai pegar. Tem mais remédio. Tem mais remédio. Tem mais remédio. Não tem mais remédio. Tem mais remédio. Ah, tá. Tenso. Nem preciso mais. Não te dei, né? Mas foi cagada. Foi uma cagada de caramba. Sempre bom. Acho que é muito difícil ele não conseguir com três trabalhadores. Tirar um cinco é muito difícil no D6, três D6. Se fosse bom, lá dá quase certo. Não consegui. Ele é muito azarado, apesar das capacidades dele de processamento? Ah, quando eu seco ele... Eu e ele estão no lado de estatístico. Só que ele, porra, fica assim. Ele não acredita. Não acredita em... Mandinga nos dados. Ah, tá. Ele fica desesperado. Ele não acredita no coração das cartas. Não acredita no coração das cartas, Mandinga nos dados. Aí só se enferma. Aí, aí, Fabrício. A gente tem que marcar uma jogatina aí com bolsada versus o Didi. A gente tem um amigo que o cara é o seguinte. Ele rola três D6. Ele consegue tirar quarenta do dado. Como? A gente ninguém explica, mas... O cara, ele rola todo o dado, sai exatamente... E não é pra cima, não. Ele não só tira número alto. Ele tira exatamente o número que ele precisa. É. Do dado. É como é que você precisa, eu preciso desse. Então, esse você terá. Ele vai ter um número pra você. É simples assim. Mas não jogou comigo, porque eu tenho um zinho, mano. Eu falo um zinho mesmo, porque o cara... Ferro com uma boca. Você roda praga pra caralho, não dá dos outros. Ah, aí é o Jinx, né? Ele tem um Jinx. Ele não tem azar, mas ele dá azar pra você. É isso? É. É. Ah, de olho. Eu vou botar seu nome... Namakubá. Pra trazer uma feiticeira. Ele patinho do Iá. O Iá Iá. Vai começar a apagar a comida, né? Caralho. Tem uma cacetada. Puta que o pariu. Cacetada. Puta que o pariu. Pato branco. Parabéns. Porra. Se você tá na pior... Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu tenho uma ferramenta disponível. Essa ferramenta é que eu já tô em dúvida. Tipo... Se ele queima, se ele não queima. Queima não fica ali. Se eu vou usar uma ferramenta, tá escolhendo alguém, tem peso. Tô escolhendo. Tem pedra? Ah, não. Tá, 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 tá. Não sei, hoje é pra colocar a forma. Vai até ser estranho que eu não ouvi nenhuma carta ali embaixo. É porque ele abre um papizinho. Um papizinho assim. É, da carta que você usou já era. A ferramenta que você pega aí é pra sempre. Uhum. Que escroto, né? Porque a carta aí é cara. Na carta? Como assim? Nas cartas aqui? As quatro cartas aqui de baixo? É, eu uso um. Eu vou... É, se você parar o mouse na ferramenta, ele vai falar pra você. Caraca. Tá nervoso. Não, entrou. Agora foi surround na casa de quem tá ouvindo. Tá nervoso, cara. Tu, 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 tu. Um. E aí Fazer conta agora E aí 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 Tchau, tchau. 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 não tem mais ali não pode ir e tá aqui o pariu o pato branco e lá o cara que mole que mole cara que mole que eu tenho mas sim só para lembrar as cartas elas são diferentes tá Fabrício está aqui a mão dele ali dá para ver a mão ou não dá para ver a mão do outro no canal dá no canal dá no canal dá no canal dá todo mundo me roubando com certeza vem tá sabe aquela olhadinha por cima são escondidas né tá certo é saca aquela olhadinha por cima do outro o cara dá assim então é o canal o que faz é jogar com o Fabrício Geist eu vou pegar uma imagem do canal vou jogar para cá para deixar em cima do bagulho só de sacanagem se você quiser jogar pode fazer isso assim tem que ficar escondida né é eu vou jogar Geist conhece esse jogo Geist vocês conhecem esse jogo Geist não 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 dá para ver o tipo de xadrez assim né cada um tem quatro fantasmas brancos e quatro aí você é simplesmente a porra de fantasmas o jogo não está deixando eu botar gente no negócio não pode botar na meiuca não pode não não porque eu não vou botar aqui em cima na madeira na madeira só tem três espaços desculpa na no tijolo aí tu não está clicando no lugar certo está clicando no espaço certinho peraí eu tenho que continuar botando os jogadores aonde eu comecei certo tu clica em algum outro lugar aí não não tem nenhum lugar para botar eu estou clicando em tudo quanto é o lugar não tem não tem olha lá porque aqui onde está a madeira não tem como botar mais eu faço e oi Fabrício aí se o jogo Geist imagina um jogo de xadrez cada um tem quatro quatro cinzas e quatro brancos aí você tem que arrumar eles no fundo assim dezesseis pés lá embaixo aí toma o título que quiser e aí tu só que você não sabe do outro tá aí você vai dando cada jogada você e aí é a ideia é a ideia de você o que está dando erro que realmente não consegui entender não está deixando eu botar nada e aí dá um refresh na página vai dar um refresh vou fazer isso vou ver se funciona porque tá carregando deixa eu ver agora ele zerou inclusive tirou meus caras ok agora foi e aí você ganha um jogo de três maneiras de duas maneiras ou você mata os três maneiras possíveis ou você mata os quatro branquinhos fantasma branco ou o cara mata os seus quatro cinza ou você sai pelo fundo lá do tabuleiro do cara com o branco é que meio e não puxa a três né é só que é bem mais simples é só que tá mostrando com os cinza o cara não sabe qual é e tal né se o cara comer os cinza todo perdeu aí a gente jogando um PSW nessa porra de tu poder olhar a mão do outro sacou só digo caraca tá assistindo pode olhar a mão do outro aí o que que eu tava fazendo tava jogando eu com o Duda o Duda era um aluco que ajudou a fundar a nossa cidade da Universidade mora com a cidade da Bahia maravilhosa era era mó figuraça vaidoso se achava melhor jogador de tapurra toda aí aí cara resultado um dia a gente tava jogando essa porra aí botamos aí tava eu jogando com ele confirma confirma a jogada Camilo já tava não já acabou já é usar já 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 puxar ah tá certo ele é o primeiro evitinho peço é ele é o primeiro ele foi o outro vai jogar aí maluco eu jogando com ele o Márcio entrou o Márcio do meu lado no meu quarto no meu escritório eu aqui jogando o Márcio o computador entrou na sala né o Duda não sabia né aí aí falou pediu pra assistir o jogo olhar as cartas dele resultado eu tava jogando vivendo as cartas do cara todo o computador nas pedras todas né aí o saco tava olhando do lado na tela na tela que era falou que eu detonando o cara falou que eu fui desesperado não entendendo nada como é que você sabia essas jogadas todas trollado de vez em quando é de vez em quando eu sabe comia um fantasminha cinza dele pra não dar falou que dá um olho caralho um maluco desesperado um maluco desesperado cara 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 engraçado pra caralho maluco engraçado pra caralho mas ela não é muito engraçado mas você joga muito bem esse jogo não consigo ter essa leitura não consigo ter essa leitura sensacional é o é o sensacional não consigo ter essa leitura evoluída como é que você consegue perceber essa jogada essas trollagens são morrem de maluco e aí e aí e aí e aí Parece o teu nome aqui, Lontane. Só Lilo Hânico. É o nome. Tu conhece a Marion Zimmer? Marion Zimmer? Sim. A que escreveu o Brumas de Ávalon, né? Brumas de Ávalon, né? Isso aí. Então, ela também tem um outro livro, tem outros livros, tem um outro livro que se passa no mundo, que tem, assim, o mundo tem magia, não sei o que, é parecido com o Brumas de Ávalon, mas não tem nada a ver com o mito do... Ré Arthur. Ré Arthur. Aí, no conto, nesse conto, ela coloca que só as mulheres podem fazer magia. Não, quer dizer, só os homens podem fazer magia. E uma mulher resolve entrar escondida, disfarçada de homem, no convento lá para aprender magia, né? Aí, o cara que treina ela, se chama Lontane. Ah, daí que saiu esse nome? É, daí que saiu esse nome. Esse livro é quase desconhecido, quase ninguém conhecido, nunca leu, não sei o que. Eu leio bom, é pequenininho, pequenininho, dá para ler, eu gosto de ler, né? Aí, eu peguei o nome aí. Quando eu comecei a entrar na internet, eu peguei, ah, pô, é maneira que eu peguei. Eu penso em uma coisa um pouco menos cultural. Eu lembro daquele vídeo, daquele Lohane Vencanandre, Stephanie Smith e Bueno, de Rá Rá Rá, de Rá Leite de Baro. Do Baixo Gávea, né? O finalzinho do Baixo Gávea. Você já viu esse vídeo, não? Que entrevista. Qual o vídeo? É do Porto dos Fundos? Não, mano, é essas porras. Meio entrevistando mesmo, sabe? Tipo, na cara do caralho lá. Ah, tá. Ah, foi que você gostei aqui. Qual é seu nome? É, Lohane Vencanandre. De Rá Rá Rá, de Raiolazer, de Bala de Ice Kids. De Raiolazer, de Bala de Ice Kids, é sensacional. Sensacional. Caramba, é muito engraçado a bicha, velho. É umas paradas que é surreal, cara. Olha, assim, como? Por quê? Aquelas perguntas que não tem resposta, né? É um nome gigantesco mesmo. É nome artístico, né, cara? Faz o quê? Eu conheci. No outro dia, eu tive... No outro dia, eu vi o nome completo do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Porra, maluco. Porra. Mas na época, era porque o cara queria botar o nome de... Porra, não faz o menor sentido. Vai lá, Camila, é tudo. Eu conheci uma menina que se chamava... Conhece? Você ouviu falar? Não. Medinusa, não? A mãe dela trabalhava, era faxineira, trabalhava na casa. Ela viu escrito no boné do filho da patroa. Made in USA. Medinusa. Medinusa. Saiu de lá. Cara, uma maneira é a mulher... A garota é maneira, gente. Caramba, ela explicando de onde foi o nome dela, que a mãe... Ela riu. Ela riu. E aí... E aí... Mãe. Tô ciente, 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 tô ciente. Tô ciente. Mandei o link da Lohane, vem cá, André, lá no Discord. Tô ciente, tô ciente. Escolha aí se vai usar ferramenta ou não, Henrique. Eu sei, eu tava pensando, calcular aqui, porque eu tenho várias ferramentas, cada uma de uma quantidade diferente. Ferramenta pra cá. Caraca, eu tô vendo que eu vou tomar outra macacada na cabeça, mano. Quantos pontos eu fiz quando eu joguei com o Fel? Eu vou ver aqui. Tá registrado, tá revifrado. Eu tô vendo o Camilo indo de cinquenta e nove no final do jogo pra cento e varalhada. mais é isso aí, meu irmão. Caralho, mané, que esse é esse? Só ele já tem quarenta pontos no final do jogo. Já chega a noventa e... O Fel fez trezentos e setenta e seis, eu fiz duzentos e vinte. Foi jogando a dois, né? Só falta duas cartas de civilização, hein? Lá embaixo, no progresso. Hum, bom saber. Ou seja, o próximo turno é o final, né? Provavelmente. Provavelmente. Bem provavelmente. Um, dois, três. Tchau. Ih, mas eu não tenho 4 diferentes. Puta que pariu. Não precisa ser diferente, pode ser 4 iguais também, cara. Ah é? É, você tem que pagar 4. Quaisquer. Tem que ser diferente. Quando tem que ser diferente, ele avisa. Mostra tudo. Tipo a das cartas, entendeu? Uhum. Tenso. Tenso, muito tenso. Ah. Atena que o Camilo não tem canal Eu acho que se eu botar o laptop para transmitir para o meu canal Eu acho que ele senta, eu não faço mais nada Pode ser Rapaz, quer jogar futuro, hein Camilo Jogar da futura, tipo Não tem nada Mas eu tenho aquele Aquele que eu peguei que dá dois recursos Da flexibilidade A carta que eu peguei Ela já te deu o recurso, não? Não, eu escolho os dois recursos Você está vendo uma barra vermelha Essa carta me dá dois recursos Se quiser eu clico nela Aí você escolhe o que eu achei que você vai ganhar Quer dizer, é menos difícil Onde nós vamos? Onde nós vamos? Caralho, Camilo, tu está de sacanagem Eu vou começar a batucar aqui também Estou me segurando Caralho, não é possível que tu fiz isso tudo no ouro Nos ouro? Ele cantou a pedra dele ali Antes de você Deixei um ouro para você aí, cara De coisa toda O cara que está habituindo o ouro com 1 Eu preciso tirar 4 Vai ter que tirar 4 nesse dado 50% de chance Se ele não conseguir comprar a casa Ele só perde Só perde a ação Perdeu a jogada A casa continua lá, por exemplo E pode pintar depois de novo Eita porra 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 Saiu de graça, cara. É muito cagão. É muito cagão. Ele salvou certinho. Dei emoção logo no início. É. Ele vai conseguir por causa da carta. Caralho. Caralho. Vamos lá. Pode ter emoção logo no início. Não foi. Hoje não, né, Moisés? Hoje não. É só você não pegar, assim, para não. Não. Tinha que ter puxado a madeira primeiro. Não, tanto faz, mano. É. Não, eu tinha puxado o primeiro. Se você pagar com a madeira, é mais barato se você pagar com queda. A carta que você acabou de comprar. No fim. Acabou. 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 Eu acho que ainda acabei na tua frente, Henrique. Não, tu acabou na minha frente, 68. Não, 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 tu tá na minha frente. 68 pontos aqui, 66. Essa pontuação tá errada aí. É, essa pontuação tá errada. Ah, não, esse aqui é, ele tá somando. Tem as cartas. Ah, tá. Não, ele tá botando 100 pontos. Ah, isso aqui, não. Isso aqui é só o que a gente fez nas cartas. Não, isso aqui é só o que a gente fez. Essa aqui a gente fez com as cartas. Agora, no final aqui que aparece. Ah, tá. Tem que dar ok ali, aí ele vai te dar. Uhum. Show. Um, dois, cinco, quatro.